Alzheimer é uma doença difícil que apaga lentamente suas memórias, desaparece com as suas histórias e afeta a vida. Afeta a vida de todos ao seu redor. Essa foi uma representação de um dos sintomas da doença de Alzheimer. Essa doença não tem cura, mas se descoberto cedo, responde melhor ao tratamento. Então, não esqueça, dia 21 de setembro, amarre uma fitinha no dedo e entre com a gente no movimento de conscientização sobre a doença de Alzheimer. Abras, Associação Brasileira de Alzheimer. Eu não esqueço.